O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Se a cruz te parece pesada demais Se fiel e não perca a esperança da paz Não se esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Se for preciso nós estamos aqui Te humilha e te faz dizer não uedes E ele vai te mostrar tua direção No extremo da dor, o teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Santos e Santos intercedem por ti E se preciso for, estamos aqui No extremo da dor, o teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Santos e Santos intercedem por ti E se preciso for, estamos aqui O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui O céu inteiro está rezando por ti E se preciso for, estamos aqui O céu inteiro está rezando por ti Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia! 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 Hoje é dia de celebração Vamos cantar Vamos cantar Aleluia! 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 Hoje é dia de celebração É dia de festa O céu inteiro está Orando por ti O céu inteiro está rezando 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 por ti De braços abertos com uma bênção especial pra nós Então derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor Então derrama sobre este lugar a Tua unção e o Teu poder Hoje é dia de celebração, vamos cantar Aleluia, Aleluia Hoje é dia de celebração, é dia de festa O céu inteiro está orando por nós Hoje é dia de celebração, vamos cantar Aleluia, Aleluia Hoje é dia de celebração, é dia de festa O céu inteiro está orando por nós Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera De braços abertos com uma bênção especial pra nós Então derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor Então derrama sobre este lugar a Tua unção e o Teu poder Unção e o Teu poder Hoje é dia de celebração Crer em Deus é mais que um gesto de amor Crer em Deus é confiar no amor De Deus, pra entregar-se inteiramente ao céu Não basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o Seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Que Deus está aqui Lutando em meu lugar Crer em Deus Crer em Deus Na presença do Espírito Crer em Deus Na força da palavra de Deus Pra entregar-se inteiramente ao céu Não basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o Seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Que Deus está aqui Lutando em meu lugar Pra entregar-se inteiramente ao céu Basta só querer Basta só querer Lutando em meusped僧 Amém Amém